Fala galera, beleza? Eu sou o Filote Bari, com esse seu canal EFFUTSA. Hoje eu trago pra vocês aqui mais um vídeo de velocidade, agilidade e espacate, tá? Onde o goleiro tem que trabalhar a agilidade pra tocar a bolinha de tênis, posicionar pra fazer uma defesa alta com a bola de vôlei, que é uma bola que vai bem rápida, e depois fazer uma recuperação no segundo pau, tá? Então ele tem que estar atento pra reativizar a reação com a bolinha da tênis, tá? Velocidade pra jogar a bolinha fora, reação com a bola de vôlei e recuperar com a espacate no segundo pau. É um treininho bacana, treino que a gente fez aqui, bem legal, bem dinâmico, ajuda muito o goleiro a estar ligado ali, ficar preparando já pra movimentação com as pernas, atacar onde tá a bolinha, fazer um movimento de vontade, recuperar a bola alta e depois fazer um movimento pra recuperar com a espacate, tá? É bem legal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, conduz o vídeo com seus amigos, ativa o sininho, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui com exercícios, trabalho de técnica, força, agilidade e bastante dica também no canal do Instagram. Filó Underline Futsal. Entra lá, eu te espero, fica ligado, eu quero ver vocês fazerem esse treino aqui também. Se fizer, me taga, compartilha aqui no Instagram lá depois, ou compartilha aqui nos comentários falando que você fez o treino, o que você achou, beleza? Tamo junto, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho